Meus amigos, boa tarde, são 14 horas e 35 minutos, estamos na cidade de Itaueira, Piauí e agora estamos dando uma saidinha, estou aqui com o meu cunhado Edmilson, aqui a frente, ele está me orientando, vamos dar uma chegada ali no vale do Itaueira, as pessoas aqui chamam de Represa, é um local banho, local que as pessoas aqui visitam muito, nós estamos indo lá dar uma olhada nesse local, ok? Vamos lá, mostrar para vocês a qualidade do banho, vale do Itaueira em Itaueira, Piauí. Meus amigos, estamos aqui seguindo para o vale do Itaueira, meu cunhado está lá na frente, Edmilson, eu estou seguindo aqui, é uma estradinha, estrada de barro, tem hora que aparece areia, é muito perigoso, então tem que ir com cuidado, ele está muito apressado ali naquela pop, olha como é que está isso aqui de areia, olha o perigo, olha aí, a moto fica doidinha na areia dessa aqui, tem que ir devagar, o local que nós estamos indo aí é vale do Itaueira, Itaueira é o rio que banha a cidade que leva o mesmo nome, aqui, cidade de Itaueira, cidade de Itaueira, Piauí, e o rio foi construído uma represa, ele me falou que a parte que ficou para trás, aliás, a parte que ficou represada, né? Ela, a outra parte deixou de receber água e o rio está morrendo, né? Então não foi uma boa ideia essa da represa, não, né? A água ficou sem qualidade alguma, mas é isso, vamos lá, vamos ver de perto como é que é essa represa, o nome da represa é Vale do Itaueira. Aqui é a represa, meus amigos, represa Vale do Itaueira, eu não posso nem olhar de lado, é muito estreitinho aqui, tem que ter cuidado. Só um pouquinho ali, ali é a compota, o controle, né? É o controle da água. Tá seco, né? É, mas pra ali ela faz uma volta bonita, né? Aí é água demais, aí você imagina onde essa água vai, eu gosto de pescar lá na ponta dela. Ah, mas isso aqui não é bom pra banho, né? Não, aqui não. Pra banho não presta não, né? Não. Ah, tem peixe, viu, o bicho batendo ali, ó? Tem peixe, tem peixe bonito. Rapaz... Aí nunca secou. É... Depois que fizeram... Então... Ela foi um ano atrasado, foi, o ano passado ela não passou. Ela tem a marcação ali. Ela passou daquele... Derramou lá, hein. Da muletinha ali e foi pro outro lado? Ela passou com uns 30 centímetros. Eita! E a largura dele todo mundo. Rapaz... Isso aí era um mar d'água derramando aí, que era a corra mais linda. Muito bonito mesmo, ó. Legal. Isso aqui pra passear de jet ski aqui, ó, rapaz, deve ser gostoso demais, ó. Lá na frente ele é bem mais largo, né, Jesus? Tem mais largo. Bem mais largo. Lá na frente é uma largura boa. Ah, tá. E eu dei um colega que tava pescando lá no meio dele, lá em cima, aí o barco dele afundou. Caramba! Isso aqui, isso aqui, é só um mirante, um local pras pessoas admirarem, passar, porque se ele tiver cheio, a pessoa passa aí praticamente dentro d'água, né? É. E ali o cara controla ali, a água só sai um pouquinho, cadê? Pra lá o rio tá praticamente morto, né? Eu digo lá pra baixo, o rio tá praticamente morto. Caramba, olha lá um pouquinho de água. Aí eles abrem dia de domingo, mas quando abrem ali ela faz aquele circozão, não tem? Sei. É, sei, faz bonito, é. Aí é só um controle. Fazer uma limpeza naquilo ali, tudinho, pra fazer um lago ali, um negócio bonito, não é? É bonito. Tá bacana. Pois é, pessoal, olha aí. Lá na frente, parece que ele entra pra ali, adivinçou, não? Parece que ele entra pra ali, vai pra lá. Ali é só uma curvazinha, né? O correto é pra lá. Rio Itaueira. É isso. Olha aí, uma água muito bonita. Beleza. Tem alguém que controla aquilo ali, adivinçou aquela água? Tem alguém que trabalha aí? Ele controla aí. Ah, eu tô vendo que lá tá derrubando água. Pouquinho, mas tá, né? Tá derrubando. Tem a casinha dele aqui lá, pra ficar observando as coisas. Tem alguém que tá ali, é pra vender cerveja, a turma é dia de domingo. Ah, é, né? A gente tá vendo muito pra cá. Aí o cara bota um zinzopo ali e vende cerveja. Ah, tá. Tem tempo que dá. Dia de domingo a turma da cidade corre pra cá. O cara tiver uma canoa de motor aí, um jet skill, um negócio qualquer, tá feita a festa. Eita. Adivinçou, tá aqui há um bocado de tempo, né? Isso aqui foi construído antes da tua chegada ou foi depois? Foi antes, né? Então isso aqui é coisa muito velha. Aqui, no primeiro ano que fizeram ela, deu uma chuva que sanguiu. Caramba. Quando disser assim, tá pronta, que começou o inverno, deu uma chuva, a primeira chuva que sanguiu. Eita. Parra-sexto. Ah, que decepção, hein? Caramba. Eita. Essa passagezinha ali apertadinha, o cara passa com cuidado. Aí, meu amigo, já está aí. Aqui, ela começa a mesma a cabeceira da água na outra cidade lá. Na outra cidade? Rio Grande. Rio Grande? Rio Grande do Piauú. Agora tem uma lagoa muito boa. Aí, na outra cidade mais da frente, que é o Pavo Sul, tem outra lagoa. Se as duas der uma chuva, que as duas estivessem sangrando, a de lá sangrar pra cá e a de cá sangrar pra cá, ele derrama. O trapaço aí, do pai pro outro lado? Exatamente. Rapaz, é uma cacetada, viu? É, eu tô vendo ali as marcações, ó. Isso aqui é conservição muito doido, né? Muito mesmo. Que aterro alto isso aqui, rapaz. Isso aqui é meio fio que já caiu, né? Isso aqui é com certeza... Olha lá as pedras. Foi o que já soltou. E ali, ali do lado tem um cânio ali, olha aqui. Olha a fundura. Quando ele passa aqui, ela desce aí, né? Lá embora. Olha aí a altura. Parece os cânios do São Francisco, rapaz. Olha aí. E tem água. Deu uma chuvinha, né? É, rapaz. Rapaz, isso é bonito. Pedra mesmo, né? Só pedra. A água desce limpinha, né? Desce forte demais, hein? É. Muito bonito, viu? Beleza. Sertão do Piauí. Pois é. Muito legal, viu? Beleza mesmo. Cartão postal. Muito bonito. Vou ficar... Mirar por aqui pra... Fazer umas fotos de capa daqui. Ó. Lá naquela curva dele. Aquela voltinha ali. Pessoal desce por ali, né, Dilson? Desce por aí, ó. Vem tudo pra cá, né? Ainda fica na sombra da pontinha, da passarela aí, né? A sombra da passarela ali é que é o barato, ó. Rapaz, você vai descer aí. Cuidado com essas pedras. Pode soltar. Descemos aí pra... Pra gente ter uma visão de pertinho da água, ó. Tem que olhar pra baixo pra ver onde pisa, hein? Deixa eu ver. Olha aqui as marcações, ó. Aqui tem o ano, né? Aí vai fazendo o controle aí. Olha aí. Isso aqui a água passa pro outro lado, ó. E deve ter um... Deve ter uma vertentezinha por aí, porque... Tem água, né? Tá visto o vale do Itaueira? Vamos voltar agora. Vamos encarar aqui essa passarelazinha, ó. Aqui é apertadinho, hein? É apertado, ó. É apertadinho. Vamos lá. Olha, eu passei melhor do que a vinda. A vinda eu fiquei de pernas penduradas. Pra equilibrar. Agora não precisou. Tá vendo? Vai melhorando. Pronto. Agora vamos embora. Pois é, pessoal. Aí é... Nós vimos aí o vale do Itaueira. Na cidade de Itaueira, município do Rio. O estado do Piauí. É... É aqui em Itaueira. O nome do Rio que dá nome à cidade, né? Rio Itaueira. Pois é, meus amigos. A gente está ficando por aqui. Aliás, eu vou... Vamos andar um pouquinho pra você ver... O tipo de estrada. Olha aí a estradinha, ó. Vamos curtir um pouco dessa estrada aqui. Uma pedrinha solta, né? E aqui acolá tem um banco de areia, hein? Areia que é perigosa. Eu acho a areia mais perigosa. Essa vegetação aí é unha de gato. Faz cerca viva. Unha de gato o próprio nome já diz. Dos galinhos dela tem uns espinhos. Que é unha de gato purinho. Pega e segura. Parece um anzol. É... Pega e segura. Voltando pra cidade, ó. Entramos na cidade. Asfalto bom, hein? Olha aí. Retornando aqui pra Itaueira. O sol quente já é. Dezesseis horas e vinte minutos. E o sol alto e quente. Caramba! Muito quente. Bem-vindo a Itaueira. Speaker 2 Umbrado. 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 20.43 da gasolina lì Dentro da cidade Dentro da cidade, aqui é centro, hein? Centro da cidade, a gasolina é 5.5, bem ali é 5.4.5